Você já ouviu falar sobre Sylvia Escobar Pfeiffer? É uma atriz brasileira que iniciou sua carreira artística como modelo. Nasceu, 24 de fevereiro de 1958, idade 65 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atualmente vista na reprise da novela O Rei do Gado, 1996, em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, a atriz Sylvia Pfeiffer pedir um convite para voltar à televisão. Seu último trabalho inédito na televisão foi no primeiro semestre de 2022, quando atuou nas primeiras fases da novela Bíblica Reis, da Record. Se inscreva para mais vídeos e deixa seu like.